Você não tá atrasada, mulher? Só um pouquinho, ó. Um pouco mais que um pouquinho. Calma que andou, agora a gente já tá chegando, ó. Presta atenção. Aceite que você ainda não está pronta. Seu pai acha que você tá perdida, mas você precisa mostrar que tá pronta. Eu vou arranjar um trabalho pra mostrar que eu dou sim conta das coisas sozinho, ó. E aí, o que você tá pensando em fazer? O Hotel Maia Eco Resort está contratando jovens com ou sem experiência. É, gente, mas é incrível. Sejam bem-vindos ao Maia Palace. É, vem aqui. E que vila é essa? Aqui é a Vila Biguá, é onde moram os pescadores da região e também vários funcionários lá do Maia. E aqui, quando chove muito, esse rio calma, sobe bastante. Eu já tinha falado sobre o jogo do Contente antes. Poliana, ninguém se importa com esse jogo. Gente, isso não pode ficar assim. É que a construção da Arepe foi feita de maneira totalmente responsável e regular. Eu parou pra pensar do que é que vai ser da gente, Poline, de se ter que ir posterior. É sobre confiar e acreditar que mesmo, em meio à pior situação, a gente pode reagir e tornar as coisas melhores, mesmo que pareça impossível. Espero que eu não me arrependa disso. Oh, pelos meus cálculos, as possibilidades de acontecer algo na estrada e no hotel... Silêncio, Sarah. Silêncio, Sarah.